Vamos logo com isso, tá? Se prepara pra essa. Beleza. Vem aqui brincar com isso. Você é delicada no meu boa noite. Rápido! Eu tô sangrando! Rápido! Eu tô sangrando! Rápido! Pé mais! Acho que sou melhor do meu. Eles estão na nossa cola. Sim, você perdeu para melhor. Ah! 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 Tá, foi um momento! Vai! É um monte de glória que você sozinha nele! Sabe idiota! Tirar a lancheiro, o que é bem? Elas não causarão mais problemas. Eu participei! Não me impressionou, querido. Sabe do que eu gosto ainda mais que a vitória? Tesouro. E nós temos os dois. Descubra-liz.